Camarvada pinga que eu me atrapaio Eu entro na venda, já dou meu taio Eu pego no copo e dali não sai Ali meme o pipo, ali meme o caio Só pra carregar e é que eu dou trabalho Vou ir lá Aô, cumpades e comades, violeiro e violeira Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Violeiro e cantador, lembrando que quem é a raiz de verdade Deixa o like, se inscreve logo no início, tá bom? Solta a vinheta aí, editor Aô, cumpades e comades, violeiro e violeira Então, fico feliz que vocês estão aqui Mais um vídeo do canal Violeiro e cantador Lembrando que aqui embaixo Vão ficar os contatos Do WhatsApp e do Instagram Para shows e também para aulas particulares Online de viola caipira Então você aí, que está querendo aprender ou aprimorar esse instrumento Top maravilhoso da nossa cultura e tradição Entre em contato aí E vamos bater um papo para você fazer a primeira aula grátis Então se embora com o tema de hoje Bom, já que falamos de grandes artistas aí Grandes monstros sagrados Da nossa música sertaneja de raiz Vamos falar hoje dessa mulher incrível, né? Essa mulher maravilhosa Que é a nossa eterna e amada por todos Inesita Barroso De nome de batismo Inês Madalena Aranha de Lima Nascida em 4 de março de 1925 Em São Paulo Ela foi cantora, atriz Instrumentista Bibliotecária Folclorista Professora Apresentadora de rádio E televisão brasileira Grande Inesita Barroso E ela foi uma mulher Nosso meio cultural Na nossa cultura Que ela ganhou o título Honores De folclore e arte digital Pela Universidade de Lisboa Atuando também em espetáculos Álbuns, cinema, teatro E reproduzindo espetáculos musicais De renome nacional E internacional Diana Quem você está mordendo? Em 1950 Inesita Barroso Já se ingressou na rádio Bandeirantes Se apresentando Em recitais No teatro brasileiro Da comédia O famoso TBC Cultura artística Ecolombo E no mesmo ano Gravou aquela moda Que ficou conhecidíssima Com sua voz Que é a moda da pinga De O Chelsea's Laureano E Raul Torres E dedicou-se também Nessa mesma década De 50 Em atriz Em vários filmes Atuando nos filmes Ângela Em 1950 O Crack Em 1953 Destino em Apuros Também em 1953 É proibido beijar Em 1954 E Carnaval Em La Maior Em 1955 Recebeu também O prêmio Saci De melhor atriz Por sua atuação Em Mulher de Verdade Inesita Ultrapassou assim Seus 50 anos De carreira Com mais de 80 Discos gravados Entre 78 RPM LPs E CDs E apresentou Também por 35 anos O famoso programa Viola Minha Viola Na TV Cultura Desde 1980 Até a sua Infeliz morte Em 2015 E apresentou Também no SBT Um programa musical Que levava seu nome E era exibido Aos domingos pela manhã E foi condecorada Também em 2003 Olha só Pelo governador de São Paulo Geraldo Alckmin Com a medalha de mérito Ordem do Ipiranga Recebendo o título De comendadora Da música folclórica Brasileira Então Inesita Foi e sempre será Uma das grandes guerreiras Da nossa cultura E da nossa tradição E esse foi também Um breve panorama Sobre essa artista Maravilhosa Que eu tenho certeza Que é amada E sempre vai ser Amada por todos Queria agradecer Mais uma vez A sua presença Aqui no vídeo Aqui no canal Viola e Cantador Se você ainda não se inscreveu Se inscreve Deixa o like Ativa o sininho Para mais vídeos aí E deixem também Ideias nos comentários Para mais assuntos Que possamos abordar Nos próximos vídeos Um grande abraço Do Guilherme Tenório Violeiro e Cantador E ficamos aí Com essa moda Que me marcou muito Na voz de Inesita Barroso Luar do Sertão Não há, ó gente, ó não No ar como este Do Sertão Ó que saudade Do luar Da minha terra Lá na serra Branquejando Folhas secas Esse luar Esse luar Cada cidade Tão escuro Não tem aquela saudade Do luar Lá do Sertão Não há, ó gente, ó não Luar como este Do Sertão Não há, ó gente, ó não Luar como este Do Sertão Do Sertão